Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comercio em Cuba. Pessoal, hoje eu vim trazer a receita para vocês de uma torta de pera. Eu estava com umas peras aqui, pessoal, ela está assim, mas está durinho, ó. E aí eu falei, ah, eu vou fazer uma torta de pera aí, bem gostosinha, e ela não tem, não vai glúten e não vai açúcar, pessoal. E ela fica delicinha, delicinha, sabe aquelas tortinhas delicinhas, delicinha. Então o que eu vou fazer com essas minhas peras? Eu vou pegar, eu vou descascar elas, ó. Você vê que ela só está as castas, ela está branquinha dentro, ó. Você vê que ela está fazendo até barulhinho, que ela está durinha, ó. Então eu vou descascar as minhas peras e vou bater ela no liquidificador, porque a gente não perde nada. Pessoal, o que eu fiz com essas minhas peras? Eu lavei elas e coloquei elas de molho no vinagre. Deixei elas de molho lá por uns 15 minutinhos. Aí, tirei, né, enxaguei e tirei. Ó, a gente reserva o cabinho. Reserva ou não? Separa, né? Vamos separar aqui do lado. E eu vou descascar essas minhas peras, porque eu vou usar elas. Pronto, pessoal, ó. Descasquei as minhas peras. Vou tirar os cabinhos, esse eu vou descartar. Ó. Deixa eu pôr ali. E as cascas dessa pera, a gente não perde nada, pessoal. Eu vou colocar elas aqui, ó, no meu liquidificador. E com o que que eu vou bater, o que que eu vou adicionar aqui, pessoal? Pra mim adoçar, eu espremi suco de uma laranja pequena aqui, ó, e completei com água. Com um quarto de xícara de uva passa. Ó, coloquei as de molho cedo. Olha lá, as uvas. Porque a gente tem que adoçar. Essa, essa massa aí. E aqui eu vou adicionar as cascas, ó, da pera. Já lavei, higienizei. E nós não podemos perder nada, né? Vou bater. Lá no meu liquidificador. Pronto, pessoal, já bati lá. O que que eu vou fazer agora? Ó. Numa tigela, eu vou adicionar duas xícaras de chá de farinha de aveia. Vou pegar aqui minha farinha de aveia. Ó, duas xícaras de farinha de aveia. Vou adicionar aqui, eu pus duas colheres de sopa de farinha de linhaça. E agora aqui eu vou adicionar, ó, uma colherzinha de fermento em pó. Uma colherzinha de chá. Uma colherzinha rasa, vamos dizer assim, que é meia colher. Uma colher de café, de canela. E uma pitadinha de sal. Porque o sal, ele realça, né? Como não vai açúcar, ele vai realçar o doce das frutas. Mexe bem, ó, distribui bem os secos. E agora eu vou colocar aqui o líquido. Aquela minha zuva pasta que eu bati aí, ó, no liquidificador. Juntamente com as cascas da pera, que a gente não perde nada, que ajuda a adocicar, né? Aí. Agora aqui eu vou, vou mexer bem. E vou agregar essa mistura nessa farinha de aveia aqui, ó. Ó, fazendo dela uma massa. Ó. Um cheirinho bom, pessoal. Agora o que que eu vou fazer aqui? Pessoal, fiz a massa. Ó. Essa massa, pessoal, é simples. Simples, simples, simples. Bem simples. O meu forno já liguei. Já o meu forno pré-aquecido lá. Agora eu vou pegar a minha forma. Então, pessoal, vocês vão pegar uma forma. Pessoal, se vocês terem a forma desmontável, melhor. Aquela que desmonta. A minha aí é um pouco grande com essa quantidade de massa. Então, vocês vão adicionar um pouquinho de óleo, pessoal. Óleo de coco. O óleo que vocês fizerem. Mas vocês podem estar colocando, pra ajudar a desenformar, o papel manteiga. Eu tô sem papel manteiga. Então, papel manteiga é bem fácil, né? Vocês põem papel manteiga aqui, passam um fiozinho de óleo no papel manteiga e abre a massa. Que aí é mais fácil de desmontar. Como eu tô sem, vou passar minha massa aqui mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água aqui na xícara. Pra ajudar eu moldar a massa ali, né? Pessoal, vamos moldar essa massa aqui, ó. Eu vou, como que disse, eu vou amassar ela bem aqui. Moldar ela com a colher o máximo que eu posso. Pra depois eu tapar um das mãos. Vou distribuir ela aqui, ó. Com a cacá. Ó, e vocês molham. Olha lá. É mais fácil de... Ela não usa, né? Mais fácil de... Você está moldando aqui. Daqui a pouco eu vou molhar minha mão e vou fazer as bordinhas dela. Quer uma torta, tem que ter a bordinha, né? Pronto. A massa está pronta, pessoal. É isso aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar... Como ela adicionei fermento nela, eu vou dar umas perfuradinhas nela com... Um garfo. E já vou levar ela pro forno. Aí, pessoal, eu vou dar umas furadinhas assim, ó. Pronto. Agora eu vou levar ela pro forno. Pré-aquecido lá. E já volto com a receita. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Eu cortei minhas três peiras, ó. Cortei elas no meio, né? Eu separei três partes pra mim fazer a decoração da minha torta. E três partes eu coloquei aqui, ó. O que que eu coloquei aqui? Eu coloquei meia xícara de água. Coloquei uma pitadinha de canela, porque ela tá até escurinha. Coloquei uma pitadinha de canela. E coloquei, pessoal, umas gotinhas de limão. Mas o limão é bem pouquinho. Coloquei como se fosse uma colher dessa de limão. Meia colherzinha. Eu coloquei umas gotinhas de limão, porque a gente não quer que predomina o limão, né? Então, eu coloquei um pouquinho de limão. O que que eu vou fazer agora? Eu vou bater e vou levar pra cozinhar. Essa vai ser a primeira cobertura da torta, da massinha da torta, né? Depois a massa no forno. Vai ser a primeira coberturinha da torta. E aquelas, agora, vai ser a pedecoração. Então, eu vou bater e vou levar lá pra cozinhar e já volto com o vídeo. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Eu coloquei aqui, ó, o meu purezinho pra cozinhar. Tá vendo? Ele já tá pronto, ó. Ele deu uma reduzida, ó. Ele deu uma leve reduzida. Tá vendo que eu abro assim, ó? Já faz aquele... Tá o ponto na P já, ó. Tá vendo? Quando você abre assim, ó, ele demora pra fechar o caminho. Ele tá pronto. Eu vou desligar. E, pessoal, a minha torta também já tirei. Olha, ela tá meia quentinha. O que que eu fiz? Eu dei uma leve chacoalhada na forma, igual a gente chacoalha pra tirar bolo, pra ela soltar. Ela tá esfriando aí. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou picar. Eu vou agora... O próximo passo é cortar minhas maçãs lá. Espremer um pouquinho de limão. Jogar um pouquinho de canela pra eu voltar a montar a minha torta aí. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Enquanto tá esfriando lá a minha torta, eu vou cortar em tiras as minhas maçãs. Deixa eu tirar o miolo. Não tirei o miolo direito dessa aqui? Elas vão dando uma leve escurecida, né? É normal mesmo. Ela vai oxidando, né? Abriu, igual a maçã também, é desse jeito. Tirar o miolinho. Aí. E agora eu vou cortar tiras. Vou fazer bem fininha, pessoal. Pra que... Que dê lá pra mim decorar, né? Aí. Pessoal, eu vou fazer toda essa parte. Cortar tudo em tiras. E volto com o vídeo aí, que eu vou dar uma leve temperadinha nessas tiras dessas peras aqui. E já volto com o vídeo pra não demorar. Então, pessoal, já cortei. Ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou esfriar limão. Olha lá, ó. Gotinhas, pessoal, de limão, ó. Porque a gente não quer essa torta muito azedinha, né? Vou pôr um pouquinho de canela. A canela é bem vida, né? Ela traz aquele aroma bem bom. E a canela também é... É, dá uma leve adocicada, pessoal. Na torta. E vou misturar aqui. E aí, agora eu vou trazer a torta. Pra mim, montar pra vocês. Então, pessoal. Voltando ao vídeo, pessoal. Vocês vão dar uma leve chacoalhada. Assim na forma. Você vê? Ela suou, ela grudou. Eu tirei. Ela, quando ela estiver meia quentinha, vocês vão dar uma leve chacoalhada. Não conseguiu tirar? Ela saiu? Vocês vão virar numa forma rasa. Porque essa torta ainda, ela vai pro forno. Por conta das maçãs cru que eu tô colocando. Eu vou tentar tirar ela aqui na minha mão, ó. Mas, pega uma forma, pessoal. Que é mais fácil. Eu vou tentar tirar ela aqui na minha mão. Deixa eu ver. Ó, saiu. Ó, saiu. Tá vendo? Pessoal, a mão aberta aí. E aberta de uma forma que você pega os três anos da torta pra não quebrar. Olha lá. Ó. Por que que eu vou passar ela pra essa forma, pessoal? Porque ela vai pro forno ainda. Meu forno ainda tá ligado. Então, enquanto ela vai assando, você vai preparando esse creminho aqui, ó. Tira esse que tá dando. Ah, tá aí. Tá só. Vai preparar esse creminho pra pôr. Aí você fala, ah, Marcia, não pode já bater e colocar, e colocar direto no forno? Não, não, pessoal, não pode. Ela fica meia... Pra caveia não tem esse negócio de cru, mas ela fica meia mole. Não fica uma massa gostosa. E vamos decorar. Aí a totinha. Essa pera, a gente, pessoal, já tava começando já a amadurecer, já. Tava com a casca durinha, mas tava já começando a amadurecer de dentro pra fora. Aí. Vamos encaixar esse aqui. Vamos encaixar esse aqui. Vamos encaixando. Isso. Vamos encaixar aqui. E a gente aproveita tudo. Pessoal, o que que eu vou fazer agora? Pessoal, agora eu vou levar ela pro forno. Por quê? Porque essa maçã precisa dar uma... Essa pera, né, maçã? Precisa dar uma pré-cozida aí. Mas é jogo rápido. É coisa de oito minutinhos lá no forno, porque já tá tudo prontinho. Leva pro forno. Ela vai dar uma pré-cozida. Aí eu trago pra vocês o resultado final. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Minha torta já está assada. Ela está... É, fria já, praticamente, né? Ela tá morna, mas já tá friazinha já. Nós vamos cortar pra degustar essa gostosura aqui. Pessoal, uma torta aí, ó, pro pessoal... A pessoa que tem diabetes, a pessoa que... E tem problema com glúten, né? Pessoas, né, que tem... Tá querendo não fazer mais uso de açúcar, de glúten. É uma boa pedida aí, ó. Pessoal, ó como que ela fica. Uma torta fininha, gostosa. Ó. E, pessoal, eu fiz uma caldinha aqui, pra você estar usando. Se vocês forem servir essa torta com o pessoal na mesa, por exemplo. É uma torta que vocês vão servir de sobremesa. Aí, eu fiz essa caldinha aqui, ó. Que é a laranja, uma laranja com uma colherzinha de chia. Ela traz aquele brilho e um sabor, né? E agrega a torta, né? Porque a chia, a gente sabe que ela é... Né? Funcional aí. Aí, vocês podem... Eu vou colocar um pedacinho no meu pedaço aqui. Um pouquinho. Aí, vocês podem estar colocando a torta toda. Se vai servir, pôr na mesa, né? É opcional. Ela traz um brilho. É como se fosse um gel. A torta não tem aquele gelzinho lá, que a torta do morango. O pessoal faz aquele gelzinho, põe em cima. A chia faz essa função. Ó como que fica bonita. E ela traz a doçura, né? O suco da laranja traz a doçura. Pra esse gelzinho aí. Agora, vamos provar. Deixa isso pra salir aqui. Deixa eu pegar por baixo. Ó. Gente. Uma delícia. Sabe coisinha gostosa? Coisa gostosa. Olha, uma sobremesa sem açúcar, pessoal. Incrível. E ela fica uma torta sutil, sabe? Aquele leve adocicado. Pessoal, super... Olha, delicinha. Faço aí na casa de vocês. Bem gostosa mesmo. Sabe uma tortinha gostosa? Tortinha gostosa. Hum. Delícia, pessoal. Delícia. Delícia. Sabe aquele opcional essencial, pessoal? É esse gelzinho aí. Sabe? Fica uma delícia. Então, pessoal. Quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilha, pessoal, esse vídeo com outras pessoas. E, pessoal, se inscreva no canal. Para o canal possa estar crescendo. Para que eu possa estar trazendo mais e mais receita pra vocês. Então, tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí